E essa aqui é minha moto nova, CBR 1000 Repsol. E essa aqui é minha moto nova, CBR 1000 Repsol. E essa aqui é minha moto nova, CBR 1000 Repsol. E meus amigos, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui mano, no canal do Léo da CBR 1000 Repsol, meu parceiro. É isso mesmo, essa raridade aqui que eu achei é a minha moto nova, rapaziada. É isso mesmo, tô muito, muito, muito feliz, mano. Uma CBR 1000, cê tá louco, mano? Que moto incrível, que moto sensacional. Eu não acredito que eu consegui achar essa moto, tá ligado? Ai, meus amigos aí ficaram de cara que eu comprei essa moto, mano. Olha isso aqui, que moto mais nova, que moto mais linda. Eu falei pra vocês que eu ia achar essa moto, mano, quero desde já agradecer o Rossi, Rossi da MR Motos, mano. Muito obrigado mesmo, de coração por ter achado essa moto pra mim. Era uma moto que eu tava procurando já faz, mano, um bom tempo, tá ligado? E eu não encontrava lugar nenhum, como vocês viram no vídeo. E, mano, realizei meu sonho de ter uma CBR 1000 Repsol. Mano, olha só que moto mais zerada, mano. Olha isso aqui, gente. Não, cês não tá entendendo. Eu vou fazer o seguinte, mano. Um mega videoclipzão dessa moto aqui pra vocês. Pra vocês verem todos os detalhes dessa moto, mano. Essa moto aqui, ela é muito, mas muito zera. Ela é muito nova, tá ligado? Ai, mano, eu não tô nem acreditando que eu consegui achar essa moto. E olha quem sabe. Coronadinho. Achei, meu parceiro. Ai, meu moleque. Massa ou não é? Mano, eu achei da hora que, tipo assim, comparado com a moto que os moleques já tem, eu já reparei que as fotos tem uns bagulhinhos já diferentes. Aham. É novo, tem um maior rabetinho ali atrás, escapamento já diferente, são uns adesivinhos a mais. Tipo, acho que é uma moto... Zera. Zera, tipo, mais equipada do que os moleques têm, tá ligado? O Coronado falou sério. Vem cá comigo que agora eu vou mostrar os detalhes da minha Repsol. O que as Repsol, os meus amigos, não têm. Mano, tem essa parada aqui atrás que a moto deles não tem, mano. Essa rabetinha aqui atrás, original da Repsol, tá ligado? Ela é em todinho o Repsol aqui, bonitico. É um acessório que você coloca à parte, tá ligado? Mas, mano, ficou muito show de bola. Os pneus, mano, tá novinho, mano. É um semi-sleak, tá ligado? Tá cravudão. E, mano, o bagulho vai dar pro gasto, hein? Meu amigo do céu. Eu vi aqui também que os freios estão novos. Mano, o bagulho tá bonitinho. Não tá até com kit. Ah, eu esqueci o nome desse kit. Quem lembrar, deixa no comentário. Chama kit, kit, kit. Até o final do vídeo eu vou lembrar. Mano, olha só isso aqui. Tá vendo essa paradinha aqui? É a tampinha de óleo. E o ex-dono colocou na moto inteira, ó. Mano, esse kitzinho da Procton é muito caro, tá ligado? Vem essa tampinha, vem essa tampinha. E também, mano, veio esse acessório aqui na minha moto que é muito, muito lindo. Ele é em fibra de carbono, vocês estão vendo aqui. E ele é um kit de corrida, tá ligado, rapaziada? É pra quando... Mano, essa moto aqui, ela é de corrida. Vocês podem ver, mano, que ela é toda carenada. Ela é, mano, é muito esportiva. Então, mano, na hora da corrida, se uma moto vem do seu lado, uma moto, o guidão dela vai pegar no seu freio, isso aqui protege, tá ligado? Mano, muito, muito chave demais. E também tem os kits de slider Procton. Olha isso aqui, mano, que coisa mais linda. Se a moto chegar a cair de lado, pega no slider e não na carenagem isso aqui, mano. É muito, muito bom demais, velho. É caro também. E minha moto já veio. Velho, olha isso aqui. Que moto mais era. Mano, não é nada a ver com aquela lata velha que meus amigos têm, tá ligado? Aquela lata velha que meus amigos Renato Garcia e Thiago Reis, tem? Tem nada a ver com essa raridade aqui, mano, que vocês estão vendo na sua frente. Mano, o bagulho tá muito chave. A do Thiago aqui, ó. Isso aqui já até soltou já. Não sei porquê, ele falou que é mal da Repsol. A minha... A da dele. A minha tá inteira, Thiago. Mano. Quanto KM? Brincadeiras à parte. Ó, vou mostrar pra vocês a minha moto. É panela digital. Digital, mano, ó. CDR. 51.000 KM rodado já, rapaziada. É pouco? Não é pouco. Não é tão pouco, mas a moto também, ela é 2013, né, rapaziada? 2013, 14. Ela já foi bastante rodada. Mas, mano, ela foi rodada de uma forma que não usudiasse a moto. Porque você dá pra ver, mano, que a moto tá zeradinha. Mano, tá muito nova. Esse escapamento aqui, mano, é muito, muito bom, tá ligado? Esse escapamento aqui, pra quem não lembra, é das antigas. Todo mundo, mano, tinha vontade de ter esse escapamento aqui na vida. E hoje, eu tenho, meu parceiro, o barulho dessa moto, mano, é lindo demais. Eu vou ligar ela pra vocês verem. Se liga só no ronco, mano. Eu tô apaixonado, juro. Eu tô muito apaixonado. Olha o ronco, mano. Olha isso aqui. Tcham. Olha isso aqui, mano. Cê tá louco? Ó. Isso aqui é muito bom, mano, porque não é aquele solcano, mas também não tá original, tá ligado? Isso aqui, mano, é o ideal. Isso aqui, mano, toda a moto é... É um ronco grosso, tá ligado? Olha isso aqui, pai. Cê tá louco. Mano, eu tô de cara com essa moto. Rossi, muito obrigado. De verdade mesmo. Eu quero falar pra vocês, mano, que eu tô realizando mais um sonho aqui. Na troca dessa moto aqui, eu dei a minha CB1000. Minha CB1000 até já foi. Mano, então eu vou no hino de sonho aqui. A CB1000 também era meu sonho? Era, só que, mano, eu não tava mais dando rolê com a CB1000. Então eu falei, mano, quer saber? Pra mim voltar às origens da moto, eu vou colocar uma outra meta pra mim. Uma meta que eu quero atingir, uma meta que eu quero chegar. Pra mim, mano, colocar o capacete na cabeça e começar a gravar aqueles motovlogs que a gente gosta pra caramba, tá ligado? E aí eu vi que o Thiago e o Renato já tava com a CBR. E só faltava eu. Eu falei, mano, eu vou colocar isso aí como meta. Até o final do ano eu consegui comprar essa moto aqui pra gente dar um rolezão, tá ligado? E, velho, deu certo. Só os moleque que não sabem ainda que eu comprei essa moto, mano. Eu quero ver a cara deles na hora que eles... Vê que eu comprei essa moto, tá ligado? Tipo... Vai ser uma conquista. Que eu consegui realizar. Só que, mano, a cara deles vai ser muito boa, tá ligado? Porque ninguém vai acreditar que eu consegui comprar uma moto dessa no final do ano ainda. Mano, essa moto tá muito fera, rapaziada. Pra quem não sabe o que é uma CBR 1000, ela é como se fosse uma CB 1000. É a potência dela de uma CB 1000. Só que a CBR, ela é toda carenada. Muda isso, entendeu? Só que também tinha a CBR R, que ela podia ser toda branca ou toda vermelha, tá ligado? Não era a Rapsol. E eu queria, mano, essa aqui, tá ligado? Eu queria a CBR 1000, porque tem a CBR 600 Rapsol, tá ligado? Muita gente me ofereceu no Instagram a 2008. Muita gente me ofereceu a CBR 600 Rapsol. Só que, mano, eu queria esse modelo específico, tá ligado? Mano, eu não tô acreditando que eu consegui realizar esse sonho. Juro, porque além de não achar, não é uma moto barata. Vamos assim dizer? Que eu tive que parcelar. Não tinha nem na Honda, né? Não tinha na Honda, não. O bagulho, tipo, é muito difícil de encontrar uma moto dessa. E quem tem, não vende. E quem vende, vende caro, tá ligado? O Rossi conseguiu pra mim. Dei a CB 1000 pra ele. Eu falei, Rossi, parcela pra mim a diferença. Mano, essa moto aqui eu paguei, pra entender, pra ajudar de saber, paguei R$62.000. R$62.000, esse bagulho é caro, meu parceiro. O bom é que eu consegui vender a CB 1000 também por um valor alto. Eu passei a minha CB 1000, rapaziada, por R$48.000. Isso dá de diferença uns R$14.000, tá ligado? Então, ó, se igual nós combinou lá, ano que vem tamo junto. Eu te pago, eu vou te acertar só em janeiro, tá ligado? Deixa a moto comigo aqui que depois eu te pago, tá bom? Falei, se quer achar a moto aqui, eu não paguei. Mano, de verdade, mano, tô muito feliz com a aquisição dessa moto, tá ligado? Muito feliz mesmo. É brincadeira, tá, rapaziada? Eu paguei, eu paguei um pouquinho, Rossi, né, Rossi? Eu dei R$5.000 pra ele, falei que ano que vem deu o resto. Ai, mano, ó, pneu Michelin. Ah, era esse aqui, ó, que eu tava procurando, achei. Também tem o slider prazer, ó. Esse aqui, se a moto cair, ele pega nele também. Poxa, mas parece que o escapamento tá na frente dele? É, mas desse lado, não. É que não pega na balança, ó, vem cá ver pra você ver. Desse lado também tem, ó. Mano, essa moto é toda equipada. Não pega na balança. Tem que cair, quando for cair, cair pra esquerda, tá? Isso, e também não pega nesses aqui, ó. Mano, os moleque lá em casa, ele chora porque o do... Eu acho que é do Renato que não tem nem uma dessas etiquetas original, ó. Essas etiquetinhas original é uma raridade, rapaziada. É uma raridade numa moto, tá ligado? E a minha tem todas e tá em perfeito estado. Então aí você vê que a moto é bem cuidada, bem tratada. E tá zera, meu irmão. Zera, zera. Mano, eu tô de cara com essa moto. De verdade mesmo. Eu não achei que eu ia encontrar uma moto tão zera igual essa. Sei lá, eu esqueci. Completou o trio agora. Completou o trio. Você gostou, Coronado? De verdade mesmo? Eu achei da hora que esse bagulho que vocês falam que quer fazer um trio, de uns caras com a mesma moto, eu achei da hora que vocês falam esse bagulho desde a segunda casa. Sim. Lembra lá do Bela? Aham. E vocês não fez com a CB1000 e agora deu certo. Tipo, só faltava você, tá ligado? Só faltava eu. Você conseguiu fazer dar certo e agora é os três mosquiteiros, filho. É isso aí, pai. Três alzeiras. Chama. Mano, só o Coronado tá sabendo agora. O Boquinha tá com o pé dentro e o pé fora porque eu precisei do Boquinha pra esconder essa moto. Então, mano, o Boquinha, ele meio que sabe, tá ligado? Do bagulho. Ele já sabe do trâmite, mas, mano, quem não sabe é o Thiago, o Renato, o Gui e... Todo mundo. É, o Ra... Mano, ninguém de casa mais sabe. Mano, eu achei o bagulho. Nossa, mano, esse bagulho é muito lindo. Eu vou passar com ela. Olha isso aqui, mano. Esse bagulho... Eu fico muito chave em cima de uma moto carenada. É a minha primeira moto carenada, tá, rapaziada? Eu nunca tive. Eu nunca tive tipo uma... É... Uma CBR600, por exemplo. Eu só tive moto naked, que fala, né? Mas olha isso aqui, pai. O bagulho é muito forte. Eu vou ter que aprender a andar com essa moto. Porque, meu irmão, ela é muito forte. Ela é uma moto papista, tá ligado? Mano, eu quero pegar o cótomo com essa moto, quero dar um rolê com os amigos. Mano, eu quero fazer de tudo com ela. Só que... Tem cada coisa pra sua coisa. Tem que ser cada coisa de uma vez. Porque, mano, eu quero dar o primeiro rolê de moto pros moleques. Eu quero também chamar essa moto no grau, pra ver de qual que ela é, tá ligado? De qual que ela é. Belezeira? Mano, essa moto, ela é muito forte. Mano, depois eu vou deixar você dar uma voltinha, só pra você ver. Ela é muito chave, mano. Tipo, de verdade mesmo, de dirigir uma moto dessa. Deixa eu ver, então. Mano, você, meu cara, mesmo, eu descei até lá e voltar, mas eu sei que você vai ficar com medo de dirigir ela. Tipo, de verdade. Eu vou fazer um vídeo de você dirigindo. Vai. Mas, mano, vai até ali e volta. Porque é, tipo, é muito deitado, né? É, mano. É muito deitado. Eu só sentei numa caremada. Como que liga? Normal? É, assim mesmo. Ó. Nossa, as pernas ficam muito colhidas. Aham. Não cai. É com medo. Não cai. Era muito estranho. Era um pouco estranho dirigir. Rapaziada, ela é uma moto muito de diferente dirigir. Mano, muito de diferente, de verdade. Você fica com o corpo completamente do normal que você fica. Mano, cuidado que o Coronado vai cair com a minha moto. Eu acho que ele gostou, hein? Gostou ou não? Não, o bagulho que me brisou ali agora. Quando você vira, a frente não vira. Não, a frente não. Só o volante. É, só o guidum. Só o guidum. Mano, eu também chapava nesses bagulhos. O que ele quis dizer, rapaziada? Coronado, vira o guidão pra lá. Tá vendo que a roda vira e a frente não? A frente não, que as outras motos viram a frente inteira. Ó, quer ver, ó. Vira só a parte do guidão. Isso. E ali a parte da frente... Tipo assim, na hora que você tá fazendo a curva, que você vira aqui, como o bico tá lá, dá a impressão que você tá indo reto na curva. Não parece? A maioria das pessoas passa reto na curva por causa disso, que ela dá a sensação que tá indo reto. Meu Deus. E a nossa, muito esquisito de andar. É diferente, né? O Renato não é possível que ele foi pra baixo de puxile com esse bagulho. Foi. Porque o bagulho tá deitado. É por isso que todo mundo fala, mano, você não... Como que você foi com um bagulho desse pro chile, tá ligado? Como? Porque, mano, é muito diferente a forma que você fica na moto, a posição, tá ligado? Tipo, a naked você fica de pé, essa aqui você fica assim, ó. Isso. Desse jeito. Tá louco. Tá ligado? Então é isso, rapaziada. Quero muito agradecer vocês do fundo do meu coração. Quem confiou, mano? Tá aqui, nosso robôzão novo. De verdade mesmo, quero agradecer demais. Quero que vocês deixem muito like nesse vídeo. E, ó, o vídeo de amanhã já é mostrando com meus amigos. Então, rapaziada, não vai nos vídeos dele agora e fala que eu já comprei a moto, tá ligado? Deixa eles verem a reação deles real, tá ligado? Não vai comentar. E tudo mais no vídeo de ninguém que eu comprei a CBR1000, porque senão você vai estragar a surpresa. Já que você quer comentar, comenta nesse vídeo aqui, mano. Deixa os parabéns pra mim, porque eu consegui achar essa porra, meu irmão. Eu consegui, caralho. Tipo, de verdade, meu bagulho foi muito difícil. Vocês viram. Então é isso, rapaziada. Essa aqui, mano, é minha moto nova. E, ó, vem cá. Todo vídeo de moto nova eu tenho que falar. Mano, nunca desista dos seus sonhos, rapaziada. Quem te limita aos seus sonhos, às vezes, é você mesmo. Não é ninguém que seja do seu lado direito, não é ninguém que seja do seu lado esquerdo. Não é fulano, é ciclano, tá ligado? Tento falar pra vocês, quando eu conquisto uma coisa nova, passar alguma lição pra vocês. Porque eu sei que se não fosse, dependendo de mim, eu não teria conseguido, tá ligado? Se eu não tivesse corrido atrás, se eu não tivesse ido numa loja, ido em outra. Ou até mesmo no trabalho, no YouTube. Se eu não tivesse acordado cedo. Se tivesse feito, teria que ser feito, tá ligado? Se eu tivesse deixado pra depois. Se eu tivesse falado, ah, mais tarde eu faço. Se eu tivesse procrastinado, que é a palavra certa. Eu tenho certeza que muitas das coisas que eu tenho hoje na minha vida, eu não teria conseguido realizar, tá ligado? Hoje em dia, eu consegui ensinar isso pra várias pessoas, vários amigos meus. Coronado, é uma prova disso, né, Corona? Sim, é uma verdade. Que eu falo, mano, não deixa o bagulho ir pra depois. Faça agora, faça enquanto ainda dá tempo, tá ligado? Faça enquanto ainda você tenha vontade de fazer. Não fica procrastinando, rapaziada. Acorda cedo, você tem que estudar, estuda. Faça aquilo que você tem que fazer. Porque se você deixar pra depois, talvez depois não dê mais tempo, tá ligado? Às vezes você já tá enrolado com outra coisa, já deixou o tempo passar. Então é isso, mano. Minha dica desse vídeo hoje é você nunca parar de fazer o que você tem que fazer. Demorou? Faça. Mano, conclua a missão. Termine. Você começou a fazer uma academia? Termine. Você começou a fazer uma faculdade? Termina. Você começou um trabalho? Termine. Tá ligado? É basicamente isso. Essa aqui é a minha dica de hoje pra vocês. Porque, mano, eu sei que se eu tivesse existido em algum momento da minha vida, esse sonho aqui não estaria sendo realizado. É isso. Vou deixar nesse vídeozão pra que você gostou. Deixa muito seu like. Valeu. Falou aí. Tchau. 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 Tchau.